Como conservar e usar de forma sustentável o nosso cerrado? Eis o grande desafio. Esse bioma é vital para a nossa sobrevivência, bem como para a proteção dos recursos hídricos do Brasil. Agora, de que forma proteger os recursos naturais dessa região que esbanja riquezas na fauna e na flora e sofre a pressão do agronegócio? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Júlio César Sampaio, coordenador do programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil. Grato por estar conosco no programa. Eu que agradeço o convite. Para a gente entender o assunto de hoje, vamos começar bem do básico, que é um bioma. Bom, Lilia, o bioma é uma região onde uma determinada comunidade de animais e plantas se estabilizou. E essa estabilização é feita em função das condições climáticas e condições de solo daquela região. Então, o cerrado, por exemplo, é essa região onde, devido à condição de chuva e o tipo de solo, aquelas comunidades de plantas e animais se adaptaram e elas desenvolveram uma forma própria ali naquela região. Você já citou aqui um dos biomas, no total são seis existentes no Brasil, mas propriamente o cerrado, quais são as características dele, o que o define, o que diferencia um do outro? Bom, o cerrado está localizado na região central do país, no planalto brasileiro. E ele é uma vegetação tipicamente xeromófita, que palavra é essa? É uma vegetação que se adaptou a um período de escassez hídrica muito grande. Então, uma parte do ano a gente tem chuvas intensas nessa região do país, mas uma outra parte do ano as chuvas cessam e essa vegetação acabou se adaptando a essa região. Então, o cerrado está localizado nessa região. É uma vegetação tipicamente savânica, comparada com outras vegetações savânicas que nós temos no planeta. E o que é a savana, né? Exato. A savana é esse tipo de vegetação onde você encontra um mix de espécies de gramas e espécies arbustivas e arbóreas. Então, diferente das florestas, onde você tem o componente de árvores dominando todo o espaço, na savana você vai ter esse mix de campos, de pequenos arbustos e de árvores com porte um pouco menor do que é nas florestas. Até os animais selvagens também são características. Exato. Os animais acabam se adaptando a essas condições, então basicamente se alimentam de parte dessas plantas ou de outros animais e eles também acabam se adaptando a essas condições. Você falou aqui que o cerrado ocupa a região central do nosso país, né? A gente pode até falar que é o coração do Brasil, né? Quais são as regiões da abrangência desse bioma? O cerrado, ele ocupa um quarto do território brasileiro, né? Ele está localizado nessa região central, no nosso planalto central. Então, a maior parte do nosso centro-oeste é coberto pela vegetação, pelo bioma cerrado. Mas o cerrado, ele ocupa uma área em 11 unidades da federação. Então, você encontra cerrado no estado de São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão. Então, você tem uma abrangência muito grande desse bioma. E são basicamente quantos quilômetros quadrados? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de área desse bioma. Então, ele é o segundo maior bioma? Ele é o segundo maior bioma da América do Sul, né? Então, só perde, né? Ou está ali posicionado depois da Amazônia. Então, nós temos o cerrado como uma grande área natural aí nessa região. Fora que existem povos e comunidades tradicionais que vivem nessa região. Exato. Além dos indígenas, que já estavam aqui antes da ocupação colonial, nós temos comunidades tradicionais, temos comunidades quilombolas nessa região e um povo que, além das plantas e animais, também se adaptou a essa dinâmica própria do cerrado e que vem utilizando ao longo dos séculos, né? Essa nossa riqueza e essa diversidade do cerrado. Você falou aqui dos quilombolas, né? O quilombo brasileiro reconhecido está no cerrado, né? Exato. Então, essa região, ela tem um componente histórico muito importante, né? Vários quilombos, né? Foram criados... Os Calungas, né? Os Calungas, né? É um exemplo também. Que foram ocupando essa região interior do país, né? Buscando esse isolamento, né? No período da escravidão e pós-escravidão. E os descendentes desses povos, eles continuam lá, né? Utilizando essa riqueza, utilizando a biodiversidade do cerrado e se adaptando a essas condições. Você falou aqui de savana, né? Na aparência, o cerrado, ele pode ser chamado de a savana brasileira? O cerrado é a savana brasileira, né? Comparado aí com as savanas africanas, savanas australianas, nós também temos uma grande savana. Num primeiro momento, quando você fala savana, é um ambiente mais árido, né? Em termos de baixa precipitação, poucas chuvas, se pensa num ambiente pobre, né? Mas isso é totalmente equivocado, né? O cerrado é um dos ambientes naturais mais ricos em biodiversidade no planeta e por isso ele precisa ser cuidado e valorizado. Você falou que ele é o mais rico em biodiversidade aí do mundo. Por quê? Quais são as espécies existentes? Como eu falei, né? Nós temos outras savanas no planeta, mas olhando para todas essas savanas, sem dúvida, o cerrado é o que tem a maior biodiversidade já catalogada. São, só falando de plantas, são mais de 12 mil tipos de plantas diferentes que são encontrados aqui. Isso dá ao cerrado a condição de se encontrar nessa região cerca de 5% da biodiversidade do planeta é encontrado no cerrado. E se a gente for comparar com a biodiversidade brasileira, 30% da biodiversidade do Brasil é encontrado no cerrado, falando de animais e plantas. Quais são os animais e as plantas características do bioma cerrado? Olha, o cerrado, a gente tem grandes destaques, né? Para os grandes mamíferos, nós temos aqui a onça, a onça pintada, a onça parda, o tamanduá, bandeira, tamanduá mirim, o lobo guará, né? Que é também uma figura típica dessa região do cerrado. Além da anta e outros animais também que compõem toda essa diversidade. Em termos de planta, nós temos espécies já conhecidas pela população agora, não mais só na região do cerrado, mas também plantas que estão sendo reconhecidas e utilizadas em outras partes do país, como o piqui, o jatobá, o baru, o buriti, que são plantas típicas dessa região também, e que estão sendo já utilizadas largamente, não só na culinária, mas também na indústria de cosméticos aqui. Júlio, nós falamos aqui que existem seis biomas no Brasil, né? Mas o cerrado é o único que funciona como um elo entre eles. Vamos explicar aqui como que funciona essa conexão. Ele conecta quatro deles, né? Exato, Lilian. Como eu tinha explicado, o cerrado está localizado nessa região central, aqui pela imagem que vocês estão projetando. Toda essa região vermelha é ocupada pelo bioma cerrado. E ele tem esses pontos de contato com quatro dos nossos biomas, então com a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. E essa interação, essa ligação, essa ponte que o cerrado faz com esses outros biomas também é um pouco responsável pela rica biodiversidade que se encontra aqui nessa região. Então, nós temos, por exemplo, espécies de floresta aqui na região do cerrado que são as mesmas que ocorrem na região da Amazônia e também da Mata Atlântica, assim como as espécies de animais que também transitam entre esses ambientes. Tendo essa importância, o cerrado acaba que impacta nesses outros biomas, né? Por exemplo, o Pantanal, ele desaparece se não existir o cerrado. Exato. A gente está falando muito em biodiversidade, mas as águas que nascem na região do cerrado, elas se distribuem por todo o território brasileiro. E no caso do Pantanal, como você falou, cerca de 100% das águas que descem ao Pantanal, elas nascem no cerrado. Você falando aqui das águas, né? O cerrado, ele é considerado o berço das águas do país, né? Exato. Essa localização central, né? Na parte mais alta, uma das partes mais altas do nosso território, faz com que o cerrado seja a grande caixa d'água das águas e dos rios aqui do nosso país. Então, uma boa parte das águas que nascem aqui alimentam outras bacias. Então, a bacia amazônica, por exemplo, recebe águas que nascem no cerrado. O Pantanal, né? O rio Paraguai, que é o rio que forma toda a região do Pantanal, ele também recebe as águas que nascem no cerrado. Assim como outras partes do país, como o rio São Francisco, também tão importante. Os aquíferos, né? Também recebem águas, né? Como os aquíferos também que você comentou. O cerrado, ele é vital para a preservação das águas no Brasil, como você falou aqui. Talvez por isso ele tenha, seja chamado, né? De floresta invertida. Vamos explicar também como é que funciona essa questão de floresta invertida. Tá relacionado lá com a Amazônia, né? Exato. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, enquanto que na Amazônia, as árvores são frondosas, com um docel, uma altura bastante alta e característico para as florestas, então você tem um componente aéreo, que a gente chama, né? Então, o componente que está acima do solo é o componente aéreo das plantas. Esse componente aéreo é muito maior do que as raízes nessas florestas. No caso do cerrado, em função do tipo de solo e também das questões relacionadas à disponibilidade de água no solo, essa estrutura é invertida. Então, as plantas, elas não investem tanto na parte aérea, nos galhos, nas folhas, mas investem muito em raízes para buscar água nesses solos profundos que nós temos no cerrado. Então, isso dá um pouco do que a gente chama de floresta invertida, né? Então, uma grande quantidade de raízes é em detrimento de um componente aéreo mais menorzinho comparado com as florestas. E é justamente por isso que garante a sobrevivência de grande parte da população, né? Exatamente. Isso foi uma adaptação que essas plantas do cerrado desenvolveram e que deu condições para que, no período de estiagem, essas áreas, essas árvores, essas plantas pudessem, então, se adaptar melhor à falta de água no período de seca, principalmente. E por que que também o cerrado, ele é considerado um hot spot? O que é isso? Hot spot. Essa palavra, ela define uma região com duas características. Uma riqueza em biodiversidade muito grande. Então, quando você fala em hot spot, você já sabe que é um lugar com uma grande riqueza em termos de biodiversidade, mas uma região também altamente ameaçada. Então, o cerrado, ele já carrega essa definição desde os anos 2000, né? Que foi definido como um hot spot global. E aí, o que traz um pouco da nossa preocupação em termos da conservação, né? Temos uma rica biodiversidade, mas altamente ameaçada em função das atividades humanas. Júlio, já já continuamos nossa conversa. E você, fique atento a este assunto. Daqui a pouco, a gente volta. Estamos de volta com Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o cerrado e as ameaças ao bioma. Quem está conosco no programa é o Júlio César Sampaio, coordenador do programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil. E vamos direto para a participação do Geraldo Brandão, da Rádio Cabriola, de Salvador, Bahia. Geraldo, bom, as principais atividades econômicas na região do cerrado é a agricultura, principalmente, né? A agricultura e a produção primária. Então, a agricultura, a pecuária, são as principais atividades que são implementadas aqui nessa região. Além de algumas indústrias, mas boa parte delas próxima a alguns centros urbanos. Mas a gente pode dizer que a principal atividade econômica desenvolvida nessa região, ela está relacionada à produção primária, agricultura e pecuária. Depois da Mata Atlântica, o cerrado é o ecossistema que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Por quê? Então, Lília, essa questão da ocupação do cerrado e a mudança desse ambiente ao longo dos últimos anos, ela vem acontecendo principalmente a partir da década de 60, com a interiorização no Brasil. Então, a partir da mudança da capital e do uso mais intenso dessa região, é que o desmatamento, a ocupação nessa região, ela foi se intensificando. E aí, como a gente comentou, principalmente pela agricultura e pecuária, que foram as economias que se estabeleceram aqui nessa região. E quais são as outras ameaças à integridade desse bioma? Todas elas, todas as ameaças que incidem sobre o cerrado, elas estão relacionadas à atividade humana. Não só a produção e o desmatamento necessário a essa produção convencional, mas também a poluição, principalmente vinda dos centros urbanos e centros industriais. A emissão de gases, principalmente os gases relacionados a efeito estufa, que vão impactar não só a região do cerrado especificamente, mas vão contribuir também para o aumento da temperatura global. E o cerrado, ele tem uma importância muito grande também nessa questão climática. Qual é a média de desmatamento anual? Os números mais recentes, eles apontam para um montante de 7,5 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano nessa região. Esse número, ele tem caído, principalmente nos últimos dois anos, mas ainda é uma área muito grande que é desmatada nessa região do cerrado. Então, vamos à pergunta da Júlia Wilson, de Goiânia, Goiás. Ela quer saber. Quais medidas são tomadas contra o desmatamento desenfreado do cerrado? Bom, Júlia, a principal medida contra o desmatamento no cerrado é a fiscalização. Então, através da fiscalização e da repressão ao desmatamento ilegal, é que se tem, então, um maior enfrentamento à questão do desmatamento. A nossa lei federal, ela possibilita, sim, o desmatamento. Então, no cerrado, na maior parte do cerrado, o dono de uma propriedade pode desmatar cerca de 80% da sua fazenda para a produção, mas esse desmatamento, ele é necessário que se haja uma licença, uma autorização para que ele seja feito. À medida que se consegue equilibrar a necessidade de produzir com a necessidade de se desmatar, é que se vai enfrentar as questões do desmatamento. Mas um outro fator importante também a se considerar é que uma boa parte das áreas já abertas, já desmatadas, elas hoje, elas se encontram com baixa produtividade. Então, uma das estratégias também para se conservar o cerrado é aumentar a produtividade nessas áreas que já estão abertas, para diminuir, então, a necessidade de novos desmatamentos que aí poderiam, sem dúvida, contribuir para a conservação do cerrado. Quem é responsável pela fiscalização? A fiscalização, ela é feita tanto no âmbito estadual, pela Secretaria de Meio Ambiente, os rogos responsáveis, mas também pelo IBAMA, no nosso componente federal. Como está a extensão territorial do cerrado atualmente? O cerrado, ele já perdeu cerca de 51% do seu território natural, original do cerrado, já foi perdido, já foi modificado para a produção agropecuária principalmente. E esse número é um número alarmante, dado o tempo em que esse desmatamento aconteceu. Se a gente comparar com a Mata Atlântica, que levou 500 anos para se reduzir a números preocupantes também, dos quais ela hoje tem, o cerrado, essa modificação do cerrado de mais de 50%, ela aconteceu em menos de 50 anos. Então, esse é um dado muito preocupante e que se deve ter bastante cuidado quando se pensa na conservação de um bioma tão importante. Em caso de irregularidades, de repente você vê uma queimada irregular, a quem recorrer, como fazer uma denúncia? Bom, nós temos o IBAMA como principal agente de fiscalização dos temas ambientais, então temos a linha verde do IBAMA, que é um canal disponível para o cidadão fazer qualquer tipo de denúncia. E também a polícia ambiental, militar ambiental, em várias unidades da federação nós temos então a polícia militar, fazendo a fiscalização ambiental e também pode ser acionada para qualquer denúncia. O Alessandro Berts, de Brasília, Distrito Federal, tem uma dúvida. Vamos ouvir. É possível aumentar a produtividade das áreas agrícolas já utilizadas no cerrado sem ter que desmatar? Sim, Alessandro, como eu comentava antes, então nós temos uma boa parte dessas áreas já abertas, já consolidadas para a produção que se encontram hoje com baixa produtividade. Então, é necessário que se desenvolvem políticas públicas, incentivos econômicos para que essas áreas possam ter a sua produtividade incrementada. Então, só para traduzir isso para uma linguagem mais comum e mais fácil de se entender, algumas áreas hoje para a produção de soja produzem menos de 30 sacas por hectare. Então, numa área de um campo, tamanho de um campo de futebol, se produz cerca de 30 sacos de soja, de grãos de soja. Essa produção pode dobrar caso haja investimento na produtividade daquele um hectare. Então, a partir de estratégias como essa, a gente pode poupar novas áreas de desmatamento, incrementando a produtividade nessas áreas que hoje se encontram com baixa produção. A maior parte das espécies em extinção está no cerrado? Quando você fala, quando a gente fala em ambientes tão pressionados, como é o caso do cerrado, um hotspot global, sem dúvida, a extinção de espécies ou a redução drástica do número de espécies é, sem dúvida, uma grande preocupação. Então, no cerrado, nós temos uma lista, não é uma lista pequena, é uma lista grande de espécies ameaçadas de extinção e que hoje são focos de ações, por exemplo, do ICMBio, que desenvolve políticas de conservação e que implementa essas políticas e que trabalha justamente na conservação de alguns grupos de espécies que hoje estão ameaçados. Principalmente a nossa, né? Que a gente sobrevive da água. Então, a nossa espécie é uma grande ameaça. Exato. Quando a gente fala em natureza, em biodiversidade, geralmente a gente exclui o homem dessa equação. Mas nós somos totalmente dependentes dos nossos recursos naturais, da água, como você falou. Então, a conservação do cerrado, ela também está associada à conservação da espécie humana. Há unidades de conservação no bioma? Sim, nós temos unidades de conservação no bioma, né? Temos diversos tipos de unidades de conservação, os parques nacionais, parques estaduais, parques municipais e outros tipos de unidades de conservação que contribuem aí para a conservação do cerrado. Infelizmente, é um número reduzido de unidades de conservação, elas não são tão extensas comparando com o total do território do cerrado. Cerca de, um pouco mais de 8% de todo o território, ele hoje está protegido em unidades de conservação. Esse número, ele deveria ser um pouco maior. Talvez por isso seja difícil a conservação, a preservação, né? Porque justamente são pequenas áreas protegidas. Fora isso, temos outros problemas, né? Mineração irregular, caça irregular. Exato. Então, além, assim, hoje acho que já está consolidada a ideia de criar novas unidades de conservação é necessário, mas gerir bem as unidades que já existem também é fundamental, né? Para justamente enfrentar problemas como o que você citou, né? Existem situações onde você tem caça, mineração, queimadas ocorrendo dentro de unidades de conservação que deveriam ser ambientes protegidos. Agora temos a participação de uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio. Olá, aqui é Michel Sã, da Rádio Líderes UFM de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Como conciliar desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais do bioma? Bom, Michel, primeiramente a gente precisa conhecer e reconhecer o valor dos nossos recursos naturais. Quando você inclui na equação econômica o valor daquele recurso natural, seja a água, seja os serviços ambientais, seja a biodiversidade, a conta muda completamente. Então, nós entendemos que sim, é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental, desde que você também considere nessa equação econômica toda a riqueza e a biodiversidade que nós temos hoje. A Cláudia Gouveia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos enviou o seguinte questionamento. Um dos temas do Fórum Econômico Mundial deste ano foi a necessidade da diminuição do consumo de proteína animal devido à destruição do meio ambiente. Por que resistem sobre o assunto? Bom, a questão do consumo da proteína animal, ela está relacionada ao impacto que nós geramos aos nossos recursos naturais. Como eu falei no início da nossa conversa, a produção de carne, a pecuária, ela é um dos principais promotores do desmatamento nessa região do cerrado. Então, se nós diminuímos a demanda pela proteína animal, consequentemente, a gente vai diminuir também a demanda por novas áreas de produção. Por fim, mais uma pergunta do Distrito Federal. Acompanhe. Olá, meu nome é Álvaro de Itaguatinga, Distrito Federal. E a minha pergunta é, de que forma a população pode ajudar a preservar o cerrado? Bom, Álvaro, a população, ela pode ajudar a conservar o cerrado? Acho que o primeiro ponto dessa pergunta, a resposta a essa pergunta é reconhecer e conhecer o cerrado. A partir do momento que você conhece e reconhece esses recursos, você começa a trabalhar na conservação. Um outro ponto importante é que o cerrado, ele também precisa ser reconhecido como um patrimônio natural, como é o caso da Amazônia, da Mata Atlântica, que já são reconhecidas como patrimônio natural. E o cerrado ainda não é. Então, é importante também que esse ambiente seja reconhecido, que esse reconhecimento também possa gerar outras políticas para a sua conservação. Júlio, muito obrigada pela presença. Lilian, eu que agradeço. E o telespectador que quiser conhecer um pouco mais sobre o cerrado, buscar outras informações, além daquelas que nós já trouxemos aqui, você pode acessar o site do WWF Brasil e lá encontrar mais informações sobre o cerrado. Espero que volte sempre. Obrigado. Bom, sem o cerrado não teríamos água. E sem água nem eu estaria falando e nem você aí me acompanhando. Por isso, protejamos o nosso cerrado. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. E a gente encerra o nosso programa com um trecho do vídeo produzido pelo WWF Brasil sobre as belezas do cerrado. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto